Pessoal, treino de hoje, o aquecimento 3 rounds, tá? A gente vai começar com uma movimentação de coluna, mão embaixo do ombro, joelho embaixo do quadril. A gente vai fazer um movimento de espreguiçar e arredondar as costas. Então, eu vou e volto, conto um. A gente vai fazer 10 vezes isso. Depois, deitei de barriga pra cima, põei o calcanhar, sobe o quadril mais alto. E volta, que é o glute bridge. 10. Depois, vou fazer 10 em cada perna, o airplane. Então, perna estendida, posso pôr o braço aqui pra me equilibrar. Vou com a perna estendida, corpo tá reto, igual uma gangorra. Volto com a perna estendida. Cuidado pra não fazer isso depois disso, tá? Eu tiro o pé, jogo o peso todo no pé. Depois, eu vou e volto com controle. Fiz 10 numa perna, faço 10 na outra. Vou pegar o cabo de vassoura e ele vai ficar apoiado em dois pontos. Nas costas, nos ossinhos das costas e no glúteo. Vou segurar aqui em cima, pés, largura do quadril. Vou fazer o deadlift sem desencostar esses dois pontos das costas. Então, não vou poder arredondar, senão ele vai desencostar. Então, estufa o peito, flexiona o joelho, o quadril e volto. Deixo a cabeça acompanhar o movimento. Fiz 10 deadlifts com o cabo de vassoura nas costas. E aí, vou terminar com a prancha lateral com a abdução do quadril. Então, apoiei o cotovelo, subi, 10 movimentos aqui, ó. O movimento não precisa ser grande, mas ele tem que ser controlado, tá? Curtinho e rápido. Fiz 10 de um lado, 10 do outro. Posso fazer com o braço estendido se eu quiser. E aí, fica um pouquinho mais difícil. 10 movimentos. Esse é o aquecimento. Parte técnica, o deadlift. Então, os pés. Largura do quadril, com as pontas ligeiramente só pra fora. Vou segurar a mão por fora da minha coxa, por fora do meu quadril. Travar as costas. A gente vai fazer por tempo o deadlift. Então, eu vou fazer a descida em 5 segundos. E vou subir rápido. A descida em 5, subo rápido. Então, eu vou contar. Travei as costas, aperto o PVC contra a perna. 1, 2, 3, 4, 5. Subiu. 1, 2, 3, 4, 5. Subiu. Então, eu vou fazer segurando a descida 5 tempos, 10 vezes. Depois, eu vou inverter. Eu vou descer e vou fazer a subida em 1, 2, 3, 4, 5. Desço normal. Subo em 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer 10 vezes de cada jeito de subir devagar e descer devagar. Essa é a técnica. Mantém todo o corpo ativado. Não relaxa o tempo todo. Nosso odd de hoje, dividido em dois blocos. Então, são dois unwraps de 8 minutos. Então, eu vou ficar fazendo esse primeiro bloco por 8 minutos. Fiz os três exercícios, começo de novo. Até acabar 8 minutos. Terminamos o primeiro bloco. Vou descansar só um minutinho. E vou para o segundo bloco também. Vou ficar 8 minutos repetindo esses três exercícios. Vamos para os exercícios. Então, no primeiro bloco, eu vou fazer 20 saltos de corda double under. Se eu não pulo double under, pode dobrar a quantidade para o salto simples, 40. E dobra também para o pole sapato, tá? 40. Fiz 40. Segundo exercício. É um deadlift unilateral, preferencialmente com carga. Só não vou fazer com carga se eu estiver desequilibrando, ok? Então, eu vou colocar. Lembra, ó, quando a gente fez o deadlift lá com o cabo de vassoura. A gente inclinava o corpo e subia. Então, quando eu for fazer o movimento unilateral, eu vou manter o mesmo padrão. Não é um afundo, tá? É um deadlift. Então, braço estendido, eu inclino e volto. Finge que essa perna aqui, ó, ela está suave lá no banco. Então, o mesmo padrão do que eu faria com as duas pernas. Fiz 20 numa perna, faço 20 na outra perna. Terminei. Vou fazer 20 movimentos do dip. Então, eu vou colocar minha mão aqui no banco, vou flexionar os cotovelos e empurrar. Tá muito fácil. Estende, mas deixa o bumbum perto do banco. Desceu e subiu. Tá muito fácil. Pega uma outra cadeira e põe os pés em cima que vai ficar mais difícil. Então, fiz 20 cordas, 20 deadlifts em cada perna. Faço 20 movimentos do banco. Começo de novo por 8 minutos. O segundo bloco, o que vai mudar? Faço a corda igual. O segundo exercício é o glute bridge, que a gente fez no aquecimento. Só que também é unilateral e com carga de preferência. Então, vou colocar a sacola aqui em cima do quadril. Tem que segurar a sacola. Coloco só uma perna. Deixo a outra flexionada. Sobe o mais alto que puder e desce. Então, faço 20 nessa. 20 nessa. Essa perna aqui fica parada. Não tem movimento. E aí, termino com o stir-up, que é o abdominal borboleta. Perna de borboleta. Braço sai lá de trás. Passo a linha do ombro do quadril. Desci. Passo a linha do quadril. 20. Esse é o segundo bloco. Bom treino, pessoal! Bom treino, pessoal!